E aí pessoal, por que não falamos mais sobre esse Sex on the Beach sem culpa? Hoje, vamos preparar um Sex on the Beach delicioso e sem culpa na sua cozinha. Você só vai precisar de alguns ingredientes simples, suco de laranja, suco de pêssego, um toque de grenadine e gelo. Primeiro, adicione gelo em uma coqueteleira, depois o suco de pêssego e dê uma boa chacoalhada. Agora, adicione o suco de laranja e mais gelo. Depois, despeje a grenadine lentamente para criar aquele efeito de camadas perfeito. Para finalizar, enfeite com cerejas na borda do copo e pronto. Um coquetel refrescante e sem culpa que vai impressionar todo mundo. E é isso aí galera! Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais receitas deliciosas. Um brinde aos bons momentos e drinks ainda melhores. Até o próximo vídeo!